Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, o autor do blog Diário de um Químico Digital, com a aula 3.5 da unidade 3 sobre ligações químicas. E agora chegou a hora de falar da ligação metálica. Os elementos químicos considerados metálicos, eles se agrupam em estruturas geométricas, em retículos cristalinos. E esses retículos cristalinos, eles são reduzidos em 14 tipos, são chamados de retículos de Bravel, Bravé. Foi um cientista que estudou os cristais. Bom, os mais comuns, retículos cristalinos mais comuns entre os metais, são os cúbicos de corpo centrado, os cúbicos de face centrada e os hexagonal compacto. Existem outras formas possíveis, mas essas são as formas mais comuns. Um conjunto muito grande de retículos cristalinos, eles vão fazer com que os metais, eles apresentem... Como é que eu posso dizer assim? Lâminas, escamas ou grãos. Porque eles vão se cristalizar e vão se depositar no solo. Mas normalmente os metais vão formar óxidos, eles não vão formar retículos puros. Então, quando a gente precisa de um metal puro, a gente tem que obter a partir dos sólidos iônicos, nos quais os metais estão na forma iônica. O metal puro vai formar barras, lingotes, a gente vai moldá-los, né? Mas se observarmos de pertinho, eles vão parecer escamados. Bom, como é que nós podemos explicar a ligação metálica? Porque na ligação iônica, ela existe basicamente por causa das atrações eletrostáticas e da vantagem dos íons de adquirirem configuração de gás nobre, ao ganhar ou perder elétrons. A ligação covalente se justifica pela existência de compartilhamento de elétrons e, consequentemente, aquisição de um estado similar, similar, não igual, ao de um gás nobre. Mas nos metais, como é que acontece? Bom, vamos pegar, por exemplo, o sódio, o número atômico 11, configuração neônio 3S1. Bom, nós temos 1S2, o 2S2, o 2P6 e o 3S1. Então, vários átomos de sódio, o que acontece é que todos os elétrons 3S1 terão energias muito similares entre si, eles não têm necessariamente a mesma energia e vão acabar formando uma faixa ou uma banda. Essa banda está cheia de elétrons, é uma banda de condução. O que acontece nos metais, então, é que há a formação de uma banda de condução e, por isso, os metais são excelentes condutores. Bom, segundo o modelo atômico de Bohr, os elétrons ocupam órbitas estáveis nas quais eles giram, sem ganhar ou perder energia, eles só podem pular para uma banda mais externa se receberem um quântum de energia, com uma frequência luminosa específica para cada elétron de cada tipo diferente de átomo e, ao retornar para a órbita anterior, eles emitem energia na forma de luz com comprimento de onda definido e característico para cada elemento e para cada transição química, transição eletrônica. Ou seja, se for uma transição de um 3S para um 2P, no sódio é uma coisa, no potássio é outra. A energia e, consequentemente, o comprimento de onda da luz emitida será diferente. Por isso que é possível utilizar testes de chama para caracterizar elementos, porque a cor ou a luz emitida será característica de cada elemento. No retículo cristalino, os átomos, os metais, eles encontram-se tão próximos e, por causa dessa proximidade, os níveis eletrônicos mais externos formam a tal da banda. Então, nos metais, a característica é que a banda de condução e a banda de valência, que é onde estão os elétrons de valência, eles formam a banda de valência, os elétrons, e a banda de condução, que é a banda onde eles poderão circular livremente, ela é muito próxima. Então, com um pouco de energia, os metais conseguem transferir elétrons da banda de valência para a banda de condução. Os metais, essa transição é muito fácil. Nos ametais, como, por exemplo, um enxofre sólido, fósforo sólido, nitrogênio, oxigênio, N2O2, acontece que a banda de condução e a banda de valência, que é formada pelos elétrons mais externos, que se juntam formando uma banda, essa diferença, esse gap de energia é muito alto e esses elementos não conduzem a eletricidade. Por quê? Porque o elétron não pula facilmente da banda de valência para a banda de condução. E existem os semimetais ou metalóides, que são aqueles elementos que ficam a partir do grupo 14, isso, nós temos os metais, os ametais e uma faixa intermediária em diagonal de semimetais ou metalóides. Exemplos, silício e germânia. A banda de valência e a banda de condução, elas são próximas, mas não tão próximas como nos metais. Então, nós podemos, por calor ou por radiação luminosa, ou pela inserção de impurezas, fazer com que essa passagem da banda de valência para a banda de condução ocorra de maneira muito simples, muito fácil. Então, quando nós baixamos a temperatura dos semicondutores, que normalmente são isolantes da temperatura ambiente, eles passam a conduzir. Então, eles são chamados de semicondutores intrínsecos. Ai, não é baixando a temperatura, desculpa, é aumentando a temperatura. Aumentando a temperatura, nós aumentamos o grau de agitação do retículo, né? E aí, sim, ele passa a conduzir a energia. Então, com calor, perdão, vou corrigir, com calor, eles passam a conduzir a eletricidade. São semicondutores intrínsecos. E existem... Ah, não, não botei aqui, mas existem semicondutores extrínsecos, que são os que nós adicionamos em purezas, que vão fazer com que os elétrons desse nível de valência passem para o nível de condução, porque eles vão adicionar elétrons ou vacâncias cujas energias são intermediárias. Ficam entre a banda de valência e a banda de condução, e aí facilitam a condução. Então, a gente dopa um semicondutor com impurezas que fazem com que a condução passe a acontecer mais facilmente. Bom, é isso que eu tinha para falar sobre ligação metálica e sobre os sólidos semicondutores. Essa é a última aula da série de ligações químicas. Agradeço a atenção de todos. Até mais!